Tá, e pra quem não conhece esse termo true crime, ele significa crime real, e como o próprio nome já diz, o objetivo dele é retratar casos verdadeiros, principalmente aqueles assassinatos chocantes, de serial killers. E a gente que vem da imprensa, que tá aqui mexendo com a informação, a gente sabe o quanto informações desse tipo de assassinatos, de crimes hediondos, desperta a atenção das pessoas, né, delas quererem acompanhar, saber o que motivou, saber o histórico, não só das vítimas, mas principalmente dos assassinos, a maioria dos casos que a gente vê são de assassinatos, né, tem uma pesquisa que diz que cerca de 40% de todas essas produções são de assassinatos, então a gente queria saber, Rafael, por que que as pessoas se fascinam tanto por esse tema, tem alguma explicação pra isso? Olha, tem algumas explicações possíveis pra isso, né, não existe uma explicação definitiva, mas se a gente procurar ali na literatura sociológica, por exemplo, a gente vai encontrar autores que dizem que a natureza humana é uma natureza que é muito voltada a essa questão da violência, né, então até na filosofia clássica, tipo Thomas Hobbes, por exemplo, que é um autor ali do contratualismo, quando ele fala sobre a natureza humana, ele fala aquela frase famosa que o homem é o lobo do próprio homem, né, então sendo o lobo do homem, a gente age de forma selvagem, instintiva, e cria ali uma situação de guerra, de conflito constante na própria natureza do homem, então se a gente pega esse viés, né, digamos assim, esse modelo explicativo, a natureza humana é uma natureza violenta, é uma natureza que é voltada pra isso, pra sobrevivência, e se pra sobreviver eu preciso matar o outro, eu assim o farei, de acordo com a natureza humana. É claro que existem outras visões sobre a natureza do homem, a gente tá pegando um viés, né, um recorte, digamos assim, que é esse recorte que a gente chama de recorte roubesiano, que é baseado na teoria do Thomas Hobbes, pensado em inglês ali do século XVII, que a natureza humana é marcada por isso, pela violência. Então, se a gente parte desse pressuposto, a violência existe na natureza humana, só que a partir do momento que a gente vai vivendo em sociedade, a gente vai regulamentando o comportamento, e essa regulamentação do comportamento, que possibilita o convívio, que possibilita, como eu brinco, que a gente se suporte uns aos outros, né, porque senão seria insuportável viver em sociedade, se a gente fizesse só a nossa vontade, só aquilo que a gente quisesse, a gente não conseguiria se tolerar, se suportar. Então, as regras, as leis, por exemplo, elas existem para que seja possível a vida em sociedade. E esse convívio, ele vai tolhendo essa natureza humana, que é uma natureza violenta. Por isso que o crime passa a ser punido, né, que a violência contra a pessoa, contra a vida, contra o patrimônio, a propriedade, vão estabelecendo ali uma normatização da conduta, né, e essa conduta normatizada é o que possibilita que a gente vive em sociedade. Mas a gente não esquece a nossa natureza. Porque mesmo que a gente tenha que se adequar à vida civilizada, vamos dizer assim, né, à vida em sociedade, a natureza está lá, o instinto do ser humano está lá. E esse instinto tem a violência nele, né. Então, por isso que, sendo proibido, parece que o facinho se torna ainda maior. Então, como se proíbe falar sobre violência, se proíbe falar sobre o crime, ou se vê isso como algo proibitivo dentro das leis, da normatização da vida coletiva, quando isso acontece e está exposto para nós, isso desperta curiosidade.